Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai, vamos para mais um jogo? Então bora lá! O link para acesso ao jogo vai estar na descrição, tá bom? Só acessa lá. Vamos jogar então. Bem-vindo ao My Cooking! Seu objetivo é ser o melhor chefe da cidade. Então tá bom! Agora vamos começar com o bife. Hum, primeiro freguês chegando. Primeiro toque neste bife. Hum, certo. Ah, primeiro cliente satisfeito. Está chegando o segundo. Agora vamos passar para os outros pratos. Tá certo! O que a senhora deseja? Um suco. Tá bom! Esse foi fácil. Hum, um bife. Prontinho! Certo! Mais um bife saindo. Um suquinho. Mais um bife. A senhora de novo? Tá com fome, hein? Nível 1. Você ganhou! Legal! Vamos continuar para o 2. Hum, dois cliques rápidos. Tirem comida que os clientes não precisam do lixo. Ah, tá. Dando dois cliques nessas comidas que estavam aqui em cima. Elas foram para o lixo. Isso só no jogo, tá galera? Vamos evitar o desperdício. Mais um bife. Ai, quase queimou. Por enquanto está tranquilo. Os fregueses estão vindo um de cada vez. Prontinho! Mififin. Mififin. Bife saindo Nível 2 concluído Vamos continuar Você desbloqueou mais materiais Olha, agora a gente tem um tomate aqui Legal, mais um acompanhamento O senhor não quer um tomatinho? Não? Então tá pronto Bife com tomate saindo Agora tá ficando mais rápido, hein galera Os fregueses estão vindo juntos Nível 3 concluído Vamos continuar Olá, bom dia O que o senhor deseja? Um suco? Só um minutinho Prontinho Que rápido E a senhora? Um bife Só um momento Um suco pra você Um bife pra você Um suquinho pra você Um bife Só um minuto Nossa Nossa, muitas pessoas Só um minuto, tá queimando Agora tá ficando confuso Tô me perdendo na ordem Só um minutinho Nível 4 Ok Próximo Certo Vamos para o próximo nível Um bife Olha, o nosso fogão aumentou Agora são 4 lugares Dá pra fazer 4 bifes ao mesmo tempo Ai, tá queimando Ai, desculpa moço Acho que o bife foi bem passado, hein Um suco pra você Um bife pra você Vamos lá Certo Certo Suco Dois bifes com tomate Me conta Vocês preferem bife com tomate Ou bife com aspargos Temos essas duas opções aqui no restaurante Opa, esse aqui tá queimando Ninguém Ai, ficou um bife lá preso Nível 5 Ok Vamos continuar Vamos até o nível 7, galera O que vocês acham? Combinado Então vamos até o 7, hein Então o 6 Vamos lá Já temos Opa Agora vamos aprender a criar combos Tá bom Toque no primeiro prato Toque em um segundo prato Toque no terceiro prato Então você terá criado um combo Ah, legal São mais pratos de uma vez só, galera Olha só Essa moça chegou e quer 3 bifes Tá certo Dois saindo Três saindo Um com tomate E dois sem nada Legal Um suco Dois bifes com aspargos Outro suco pra você Dois bifes saindo Suco Opa, o bife tá queimando Três bifes Tá certo Dois com tomate E um sem Legal Três bifes Um suco Um bife com tomate Outro sem Prontinho Nossa, galera Estamos indo bem, hein Tô gostando desse jogo Muito legal Nível 6, ok Vamos para o nível 7 Mantenha os clientes felizes E eles recompensarão você Com corações Ah, amei Tá bom Vamos lá Olá, pois não Ah, tá Colete corações Para vencer o nível Tá bom Então vamos lá Um bife saindo Eu quero um coração, hein Amiga Vamos lá Uou Primeiro coração Coloquei um bife a mais Coloquei um bife a mais Para fazer Ah, já tá pronto Bife com suco Só um minuto Com tomate saindo Com tomate saindo Tem que prestar bastante atenção, galera Senão a gente se perde aqui na sequência Vamos lá Tô perdida já Tô perdida Os bifes estão queimando Só porque eu falei Que eu estava achando fácil Olha Tá queimando aqui Aspargos Meu Deus Vamos lá Uh Foi Mas foi correria, hein Fiquei cansada Nível 7 Ok Vamos mais um Vamos continuar mais um Para ver o que nos espera Tá bom O último esse Vamos lá Continuar Olá O que o senhor deseja? Um bife? Só um minutinho Que já tá saindo Prontinho Três de uma vez Aí sim Gostei Assim que tem que ser Prontinho Bife, bife Dois bifes saindo Vamos lá Pra cá Pra cá Ai meu Deus Tá queimando Tá queimando Tomate Um tomate Um suco Ai Uh Tem hora que fica muito corrido, galera Bife aqui Bife com tomate aqui Ai, coloca bife no fogo Vamos, vamos Suco aqui Ai, tá queimando tudo Bife aqui Bife aqui Bife aqui Ali é só um suco Ai, foi Achei que dessa vez Não ia dar conta Nível 7 ok Muito legal Galera, então vamos Parar por aqui hoje Outro dia a gente Continua Pode ser? Tá combinado então Se inscreva no canal Dê seu like Que tem sempre Novos jogos Tá bom? Espero vocês Obrigada Tchau 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 Tchau